E aí galera do meu coração, estou gravando mais um vídeo pra vocês. Eu sei que vocês já viram com essa roupa aqui no dia que eu gravei os picolés. Agora eu vou gravar pra vocês, sabe o que? Um belo lanche pra tarde. Vou fazer uma vitamina. Gente, esses morangos estavam no congelador, já lavei, certo? Vocês colocam no liquidificador uma bandejinha, certo? Já levei os morangos. O morango faz muito bem pra pele, viu gente? O morango faz bem pra pele, faz bem pros olhos, faz bem pra mente. O moranguim é uma delícia. Então gente, coloca uma bandejinha, certo? É uma delícia. Duas bananas, gente. Duas bananas, né? Bananas também faz muito bem também, sabe pra quê gente? Pra as mulheradas que sempre muita dor nas pernas, câmbara, quem tem câmbara nas pernas, quem tem variz nas pernas, como eu tenho muito, como eu trabalho muito, então de vez em quando tem que tá comendo banana. Banana é fundamental. Deixa mais a mulherada mais inteligente. Gente, e vou colocar também, acrescentar um copinho de leite. Quem não quiser acrescentar um copo de leite, pode acrescentar um copo de água. Gente, o açúcar, eu coloquei aqui a xícara, quem quiser acrescentar a xícara de açúcar, pode colocar. No caso aqui, eu vou colocar três gotinhas do adoçante. Por quê? Porque meu esposo não pode tá comendo muito açúcar, direto. Por mim, eu colocaria açúcar pra mim. Mas ele tem que tomar o adoçante, então, no caso, pra quem é diabético, pode tomar adoçante, certo? E se você ver que fica um pouco duro, um pouco essa vitamina não ficar muito bem, molinha, você pode acrescentar um pouco de água, não tem problema não. Isso é um mistério, né? Ó, pessoal, eu vou acrescentar só um pouquinho de água, certo? Só um pouquinho. Meio copo d'água, certo? Meio copo d'água, acrescentar. Vou procurar aqui uma colher, tem aqui do lado. Vou provar aqui se tá legal. Pra mim, tá ótimo. Então, tu faz eu tomar com adoçante ou com açúcar, dá no mesmo. Ó, vou provar até, nesse copo aqui já tá com gosto de leite. Fala aí, leite. Fala aí, leite. Aí, eu lembrei do leite gelado, agora eu vou contar essa poesia pra vocês, que eu falava sempre pra mim, eu falo. Leite, leite gelado. Ó, leite gelado significa assim. Café com leite, leite gelado. Beijo na boca, só presta colado. Gostou da poesia aí? Eu espero que sim. Agora, eu vou provar aqui e vou falar pra vocês aqui dessa vitamina. Olha aqui, Márcio. Mostra aqui a qualidade dessa vitamina. Isso aqui é a vitamina da tarde. Gente, a gente tem que brincar, a gente tem que levar alegria pro público. Não só pro público, tem que levar alegria pra dentro da sua casa. Tem que ter amor ao seu trabalho, amor à vida. Amor a tudo que você faz, certo? Eu trabalho muito, mas eu tenho tempo de gravar os vídeos. Eu tenho tempo de dar atenção pra meus filhos, pra meu esposo, pra meu trabalho. Com meus amigos que entram aqui na minha casa, vêm aqui e compram a panela, saem. Sabe? Tem gente que diz, Carla, eu gosto dos seus vídeos. Gente, eu agradeço de coração. Agora, deixa eu provar aqui, né? Uma delícia. Uma delícia. Não esqueça que quem quiser colocar o açúcar, pode colocar. Se não, pode colocar o adoçante. Que nem todo mundo que pode tomar a vitamina de banana com morango, com leite, com açúcar. Quem não puder tomar com açúcar, pode tomar com adoçante. Não tem nenhum problema. E desculpa se vocês não gostar da minha poesia que eu falei aí pra vocês. Tá bom? Um beijão pra cada um de vocês. Um forte abraço pra cada uma das criançadas que assiste todos os seus vídeos. Ó. Beijão pra vocês. faça essa sobremesa, sobremesa não, faça essa vitamina de morango pra vocês, tá bom? Um abraço.